Salve Cleitons! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você não é inscrito, se inscreva já nesse canal. Passa parte da família Cleiton. Então, Cleitons são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal. E não esquece de deixar o like no vídeo. Não esquece de comentar qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. E também pode comentar o nome da sua cidade. Para saber pelo menos até onde esse canal está chegando, se inscreva. E nos ajuda a atingir a meta de 7 mil inscritos. Falta muito, mas não vamos chegar lá. Então, no vídeo de hoje eu vamos reagir e comentar o vídeo da Olga. E você já viu que o vídeo é longo. E por que o vídeo é longo? Eu sei também. Então, vamos ouvir a Olga aqui. E você já sabe como é que esse canal é? Esse canal é o único canal, mas o único canal mesmo. Porque sem mais que, 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 que. 3, 2, 1 e play! Ué, esse vídeo vai ser triste, curioso e engraçado ao mesmo tempo. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Orucinha que estuda português. Logo já no dia 20... Meu nome é Albino e eu não sei falar português corretamente. Só quero me apresentar. Só quero me apresentar. 9 de novembro, já já. Vai fazer exatamente 5 anos como eu deixei a minha terra natal e vim morar para o Brasil. Eu quero agora que você vai imaginar uma coisa. Pensa num país do outro lado do mundo, muito longe do Brasil. Qualquer país que não tem laços históricos grandes como o Brasil. País com outra religião do que o Brasil. Que tem outro clima, outros hábitos e costumes, outra culinaria, outra língua, outro jeito. Muita coisa outra diferente. Imagina esse país e um dia, bá, e você vai para lá, para esse país. Imagina o tamanho do choque cultural. Imagina o impacto dessa diferença enorme na sua mente, no seu jeito, na sua vida. E você não só visita esse país. Como também mora lá. Você decide ficar para morar. Estudar essa língua. Não é loucura. Eu às vezes vejo alguns gringos que também moram no Brasil, que são da Itália, ou da França, ou do Japão. Alguns países que têm comunidades grandes aqui no Brasil. Eventos, comida, restaurantes da sua comida própria na cada esquina. Os países que tinham alguns laços fortes históricos com o Brasil, receberam uma migração gigante. E eu não sou assim. Eu percebo isso. Que eu me sinto diferente. Que para nós, os russos, o Brasil é ainda um mundo desconhecido. Tipo, o mundo das maravilhas. Onde você não entende nada e você só tem que estar com a mente aberta a aproveitar. E essa mudança para o Brasil, ela mudou completamente a minha vida. Eu quero anotar agora. Pera, pera. Ela fala tão bem português. Olha, eu quero anotar agora um momento muito importante. Quero anotar que eu estou sempre aqui. E nesses cinco anos, eu saí do Brasil para visitar a Rússia. Única vez só. Quando foi muito importante para visitar minha família, porque minha mãe tinha problemas com saúde. Tipo, eu não tenho esse jeito de morar lá e aqui. Ou de tirar férias no meu país e voltar para o Brasil. O tempo todo, praticamente, eu passo aqui. Cinco anos é muito. Imagina a influência dos brasileiros em mim. Nesses cinco anos, eu de verdade virei outra pessoa sem comentários. Eu já compartilhei com você essa experiência quando eu voltei para a Rússia naquela vez. E a minha família não estava me reconhecendo. Eu peguei vários jeitos brasileiros. Estava fazendo coisas que não estava fazendo antes. Imagina agora. Passou ainda mais tempo. Sabe qual ideia agora passou na minha cabeça? Eu dei branco. Chegou na minha cabeça agora que o Brasil tem um poder muito específico de verdade influenciar as pessoas. Isso é verdade. Eu tenho vários amigos russos que moram fora da Rússia. Especialmente agora, né, gente? A galera migra bastante. E eles ainda ficam na bolha dos russos. Eles não mudam muito. Eles postam fotos no Instagram que a vida deles... Tipo, mas também uma coisa que ela não está falando, talvez esqueceu de falar, é que assim, o que contribuiu muito para que ela se entregasse mais na cultura brasileira é o fato dela também produzir conteúdo para os brasileiros. Então, acho que ela está esquecendo de falar isso. E também tinha o fato dela estudar o português. E não só o português. É o português brasileiro. Então, isso tudo, querendo ou não, influencia muito na formação do caráter dela. Isso ela está esquecendo de falar. Não sei porquê também. Eles passam do mesmo jeito, mais ou menos, comendo a mesma coisa, falando a mesma língua, trabalhando na distância, continuando a trabalhar para as empresas russas. Eu percebo isso e acho que no Brasil não funciona isso. Porque a cultura brasileira e o jeito dos brasileiros, eles te envolvem para seu lado tão forte que você não pode resistir. Porque isso é tão maravilhoso. Você começa a ficar curioso, você começa a querer aprender a língua, querer descobrir o jeito, esse secreto, ler dos brasileiros, sorrisos, felicidade. E você já não consegue ser o mesmo. Você não é a mesma pessoa mais. Então, como mudou a minha vida? O principal primeiro, eu agora me sinto poliglota. Porque antes do Brasil eu falava só russo e inglês não é tão perfeito, mas é de algum jeito. E no Brasil eu aprendi português. Eu acredito que vocês conseguem me entender. Agora eu sei que ainda falo com bastante sotaque, com várias erros. Eu tô tentando me melhorar, juro. E eu tô amando isso muito. Eu não sei como as pessoas estrangeiras moram no Brasil sem falar português. Deve ser de verdade difícil. Gente, tem que se esforçar e aprender, porque abre um novo mundo pra você. Tanta coisa agora você pode ouvir, ler em português, assistir, aproveitar. É uma maravilha. Sem falar que a língua é linda, né? É um prazer falar português. Ainda mais prazer cantar as canções em português brasileiro. É isso, é da hora. Outra coisa, alimentação. Alimentação no Brasil e na Rússia são muito diferentes. Aqui no Brasil tem um monte de coisa que simplesmente não cresce na Rússia. Precisa de clima tropical, como eu já falei. Tipo, não tem mandioca. Então, não tem tapioca. Não tem pal de queijo. Que mais fica com mandioca? Dadinhos de tapioca, como eu poderia esquecer eles. Na Rússia as pessoas não comem arroz e feijão todo dia. No Brasil também não comem todos esses dias. A carne na Rússia não tá bom como aqui. Então, primeiramente, na minha vida apareceram um monte de comida nova. Um monte de frutas novas, gostosas, frescas, maravilhosas. Eu me sinto muito mais saudável. Mas, no mesmo tempo, é. A gente não pode negar aquele milagre do dia. Mas calma aí. Ela tá cinco anos no Brasil. E tipo, a gente agora nunca se relacionou com nenhum brasileiro. Ou, talvez, ela só nunca mostrou. Agora eu tô curioso. Os gostosos brasileiros que eu não posso ignorar. Doce de leite e as outras coisas. Então, é. Comida é muito gostosa. Deu alguns quilos. Hum, pode ser. A gente só não vai verificar. A gente vai continuando aproveitar. Também mudou a minha vida do jeito de morar no Brasil. Que é a que não tem trens. Igual na Rússia. E a que é a vida mais focada nos carros. Que eu até virei motorista. Não, tem trem. Lembra? Eu tirei minha CNH recentemente. Comemorei feliz pra caramba. Nunca planejei na vida dirigir. Vocês acreditam? Na toda minha família tem duas, três pessoas que sabem dirigir. O resto, nunca nem seguraram o balanço. E eu estou agora, olha galera, sou motorista. Olha a pista, olha a pista. Não esperava isso, que vai ter a ser assim na minha vida. Mas estou gostando. No Brasil qualquer pessoa pode tirar a carta de motorista. Eu não posso não falar sobre o clima, né? O clima tropical. Os russos quando pensam no clima tropical, claro que pensam só na praia, palmeira. Pronto, todo mundo de biquíni. Mas não é assim, não só isso o Brasil. Primeiramente, clima tropical é chuvas, verdes. Toda essa mudança que no mesmo dia pode ser 40 e 20. Pode ser muita sola, depois pode ser muita chuva. A mudança é muito rápida. E eu estou tão feliz que eu não preciso mais casacos. E essas botas pra neve, nossa gente, é tão legal. Eu não preciso mais casaco. Casaco pra inverno. Porque cada russo sempre tem alguma extra poupança que é pra roupa de inverno. Tipo, no verão tudo normal, mas de inverno precisa casaco. Aqui no Brasil, pelo contrário. Eu só procuro uma roupa leve e respirável, como eu estou usando agora mesmo. Essa de Insider. Estou amando bastante. Jesus Cristo, gente. Que prazer quando sua camiseta não gruda no seu corpo. Não importa o clima. E Insider fez esse milagre. Eu nem sabia que existe essa roupa intelectual que se adapta, ajuda pra seu corpo a respirar. Pra mim foi muito importante achar alguma coisa tão confortável. Porque pra mim esse clima é alguma coisa não. Então isso também me ajuda a se adaptar no sentido do clima. Também eu amo que como Insider eu de verdade economizo o tempo. Essas camisetas, por algum motivo milagroso, eles não se amassam. Eu tiro de máquina de lavar, boto na varal e depois eu tiro e já posso usar. Você nem precisa passar nada. Ela sempre está prontinha, bonitinha. E exatamente hoje, no dia 27 de novembro, no site do Insider está acontecendo Cyber Monday. Hoje mesmo é. É a última chamada pra quem perdeu o Black Friday porque ainda tem descontos. Usa o meu cupom OLGABF, que é do Black Friday. E bora se preparar pro viral já. Porque vocês sabem todas as notícias sobre ondas de calor nas várias cidades. Eles estão na todos os estados, gente. Eu estava falando que... Ah, tudo tranquilo aqui em Santa Catarina. Não é quente, não. E hoje eu estou, graças a Deus, como Insider porque é quente. É quente mesmo, como se vai. Eu quero também o microfone desse. O link está hoje certíssimo na descrição do vídeo. Então usa esses últimos dias para fechar o carinho e aproveitar as compras com os melhores descontos do ano. E sobre mim pessoalmente? Com certeza, eu não duvido. Se você seria me encontrar cinco anos atrás, eu iria outra pessoa. Eu seria? Eu iria? Eu fui? Eu seria. Eu seria ou não. Eu fosse? Eu fosse. Eu seria ou não. O português é muito difícil. Pelo amor de Deus. Não, o português é muito difícil. Qual palavra a gente deve usar agora? Caramba da minha vida. Primeiramente, eu virei uma pessoa muito mais leve. É claro que os brasileiros ensinam bastante de não levar tal ser e tal pisado cada coisa na sua vida. Tudo passa e isso vai passar. Segunda coisa, minha autoestima aumentou bastante por causa dos brasileiros também. Eu comecei a prestar atenção muito mais em mim. Eu comecei a me achar muito mais bonita. Eu comecei a postar minhas próprias fotos no Instagram. O que eu não estava fazendo antes. Não sei. Eu estava tímida. Pensei que, ah, pra quê? Melhor pastar um prédio. E eu percebi que quando eu parei de criticar de minha aparência, eu parei de criticar a aparência das outras pessoas. Porque se você tem perguntas para os outros, é só porque você tem perguntas para si mesmo. As exigências, né? É verdade. Outra coisa importante, eu ganhei relacionamentos muito mais fortes com minha família. O assunto da família é muito forte e grande e importante. Várias férias, dias de maio, dias de pais, dias de crianças. Várias mudanças, várias tradições quando tem churrasco da família no domingo. Ou alguns encontros. Tudo isso, de verdade, também aumentou o meu desejo de entrar em contato e falar mais com minha família que eu não estava fazendo antes. Não sei porquê. Não tinha esse hábito. Eu estou muito feliz com essa mudança. Isso é uma das melhores mudanças, eu acho. Eu vou estar sempre grata para o Brasil por essa mudança. Como é que ela vai voltar para a Rússia? É um presente da vida. E mais uma mudança que eu tenho conexão com todos os outros, eu verei blogueira. Ué, porque eu comecei a sentir que eu quero e gosto de me expressar. Eu gosto de compartilhar a minha opinião. Eu acho que eu sempre estava gostando disso. Só que eu não tinha suficiente confiança. E sobre aparência, e sobre jeito, e sobre tudo, que eu estou falando alto. E como a Rússia é um país europeu, tem muitos laços com o etiqueto do século XVIII. Mulher não fala alta. Não. Não é só mulher. A mulher não pode falar alto. Eu estava pensando que é, talvez eu preciso falar mais baixo. Até pode ser falar menos. Porque eu não tinha canal no YouTube quando eu morava na Rússia. A resposta é simples. Eu não senti a vontade de me expressar. Por isso eu estava com medo de julgamento. Mas é claro que tem várias coisas que também eu estou sentindo falta da Rússia. Porque a parte russa em mim ainda está viva. Só que ela se mudou, ela se modificou. Claro que eu sinto saudade dos amigos, da minha família, as pessoas, esses sentimentos. Ele só sempre vai ficar com você se você vai mudar do seu país para outro. Comida. Claro que sinto falta de comida da minha infância. Se vocês brasileiros, quando mudam de um estado para outro, sentem falta de alguma comida que tem só na seu estado, imagina eu com a mesma coisa, né? O ser humano é assim. Sempre sente nostalgia quando tem sabor e só cheiro das coisas que você comeu quando você era criança, que a sua mãe estava preparando para você. É universal, acho que no mundo todo. Também acho que em alguns momentos eu senti falta de segurança, igual na Rússia. Eu sei que aqui no Brasil, nas algumas cidades, nas algumas bairros, nas algumas horas do dia, você tem que tomar cuidado com suas bolsas, com seu celular. Em todos os países. Com o tempo eu estava aprendendo isso, como os próprios brasileiros, meus amigos, quando a gente estava saindo, eles me explicaram o que fazer aqui ou o que não fazer aqui. Com certeza, na Rússia também tem algumas cidades e lugares perigosos, mas não são cidades grandes. E como eu estava morando em Moscou, eu me acostumei muito, que eu posso sair a qualquer hora que eu quero, que a cidade a qualquer hora do dia é segura. E às vezes eu passeava de noite no centro de Moscou, só porque eu gostava. Mas não dá para fazer isso no centro de São Paulo de noite. Então, é, eu lembro que eu estava sentindo falta. E é claro que a falta principal de qualquer russo é a neve. Porque eu já estava pensando que eu boto quem caviar. Não, a neve é uma coisa que é... É, quando fica muito tempo, já fica chato, porque, ah, vamos mudar alguma coisa. Mas quando não é muito tempo, é muito lindo. É legal para se brincar, para se jogar. É sempre que tem alguma vibe de infância. Então, isso é muito legal. Mas é claro que essa falta não é uma falta triste ou pesada, né? Não pensa assim. É só algumas memórias da minha vida que era outra antes. Não dá para ficar no Brasil triste. Os brasileiros não vai te dar chance. Brasileiros sempre levam para cima. É isso que eu amo. Sem vocês, não tivesse, eu acho que, a maioria das coisas que aconteceu comigo aqui no Brasil. Por isso, minha vida no Brasil virou tão interessante, que praticamente todos esses cinco anos, eles são registrados no canal. Desde o início, quando eu cheguei e estava falando português travado com muito sotaque, esquecendo palavras, confundindo demais. Mas até esse vídeo agora hoje, desde quando eu cheguei, eu lembro que para mim um dos primeiros desafios eram aprender a pronunciar os nomes das cidades do Brasil. E isso não foi fácil. Calma, isso são nomes de cidades brasileiras. Eu ainda não consigo, não acredito. Caragua, Tatuba, não, é outra coisa. Ela também não está muito bem na psicologia. Gente, é difícil. Foi difícil e ainda não está fácil, né? Depois de começar a me virar com português, eu fiquei muito curiosa sobre músicas, filmes, assistir algumas coisas, ouvir muita música. E eu lembro que uma coisa primeira, eu acho, que o que eu assisti foi a Outta da Compadecida. Morra, desgraçado! Morra, desgraçado! Morra, desgraçado! Provinho. Provinho. Ai, que bom é essa sopaque! Agora é tudo sério pra caramba. Precisa correr! Corre, corre daqui! Porque você está inspirando! Não é justo! Ela se emocionou mesmo de verdade Isso é só engraçado Ela não está chegando de verdade É tipo Sério? Quem não chorou quando o Joel Grillo morreu? Não tem coração É que talvez vocês tiram esse filme desde a infância Então vocês são acostumados, pode ser Ou vocês lêem livro Mas eu estava assistindo pela primeira vez da vida Não, aquilo é engraçado Tipo, emocionada pra caramba Mas não se preocupe, no final ele não morreu Na verdade ele... Eu não vou fazer spoiler Será que alguém não assistiu? Vai e assista Ou assista vídeo no meu canal Onde eu assisto filme pra assistir juntos Depois, um dos meus novos hábitos Que eu nunca fiz na Rússia E tô amando fazer no Brasil É feira livre Ir pra feira Pra comprar as coisas Eu ainda tenho amigos rutos Que moram no Brasil E eles falam tipo Ah, ir pra feira? Não A gente tem um aplicativo Onde você pode botar Lá, lá, lá O que pedir E as pessoas te trouxeram pra casa E eu penso Jesus Não, é legal É confortável Mas, quanta coisa eu vou perder Porque feira no Brasil Não é só sobre comprar as frutas Ela também sobre as pessoas Olha essa máquina Verdadeiros amigos São aqueles que nós me aceleram Velho caminho Nossa, gente Olha a máquina Ô, tem um vídeo aqui no canal Reagido Isso é couve? Esse é couve Couve e manteiga Calma, tem couve e manteiga? Esqueci todos Não, esquece não Tchau, lendo Você tem a cabeça boa Mas nunca vi Mas nunca vi Olha Fala meu nome, gata Fala, Leonardo 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 de Capes Só o Leonardo Mas vai filmando Jesus amado Alguém? Isso, vai filmando Leonardo Isso, aê Alguém tem que criar um meme Como esse pedaço do vídeo Por favor Isso, vira pro lado de dentro Vai levar pra Rússia Nossa, gente O cheiro tá É um cheiro muito bom, né? É, muito forte De pão Agora nesse vídeo A gente tem novo representador Leonardo Agora vai falar Leonardo Leonardo de Capes Você não é paulistano, não Não, sou o Leonardo Você é pernambucano Ele é pernambucano? Mentira, meu Deus Você tem cara de nordestino Ai, isso acabou, tá vendo? Pessoa feliz É, é segredo É, é segredo E fala pelos cotovelos Crismática É nordestino, né? Nordestino Leva lá e mostra pra todas as Rússia lá Tá bom Como você quiser, Leonardo Tchau, tchau Bom trabalho Prazer enorme Meu Deus O que foi isso? Leonardo Esse cara é um bebê pronto Eu amo ir nas feiras Exatamente pela energia É, energia das feiras livres É tudo E claro que é pastela e caldo de cana, né? Não pode faltar Falando das bebidas e comidas Agora lembrei como pra ver pela primeira vez no Brasil Cachaça de jambu Tem um vídeo aqui no canal E queimei tudo Eu reagindo a ela A beber a cachaça de jambu Os vídeos dela tem muita qualidade A edição é top Imagina eu começo a ganhar dinheiro com o YouTube Caraca Só a qualidade do canal Vai ser pique Vai ter live Água Água não ajuda Água, água Viajou as estrelas Viajou as estrelas Mas acho que não é ela que evita os estrelas Sem comentários Eu não sei o que dizer Depois daquela vez Eu acho que Bebi cachaça de jambu Mais uns dois, três vezes Cada vez Eu penso Um... Outros influencers Porque eu bebi isso de novo Se eu sabia O efeito E entre as comidas Uma das mais marcantes Era aquele dia Quando eu provei comidas No Nordeste No Alagoas No estado do Alagoas Macaxeira Macaxeira Carna de sol Não nada Isso nunca nem vi Não tem nem pra ver E agora a gente vai provar Que bom que eu sempre Acho alguém que Explica pra mim O que está acontecendo Porque gente, juro Para alguém que não é brasileiro Brasileira Não dá pra entender muito Galinha guisada Galinha guisada Que mais tem muito Alagoas? O chiclete Que é a novidade da casa Esse eu estou Passada No meu mundo O chiclete Foi só chiclete mesmo Aqui tem chiclete Chiclete Vejo o plano Aham Isso eu vou provar Como se tem um prato cheap Que é o chururu É um chururu É um chururu Eu vi num vídeo No YouTube Sim Eu só conheço Pela internet Chururu Vai ter lá o meio lá Do calçote da casa Esse tem carne Cara muito boa Na verdade Tudo lá tinha uma cara Muito boa Sou desconhecida Pra mim Graças a Deus Que eu pedi explicação Porque Pela aparência Informação zero Na minha cabeça O que que é isso? É isso? E eu? E ainda tem tapioca Uma das coisas Mais brasileiras Pra mim no mundo Juro gente Arroz Você vai encontrar Na Europa Feijão Também Várias outras coisas Batata Cenoura Ripolho Abóbora Abobrinha Mas tapioca não Que coisa Mais diferente De tudo Nesse mundo Quero abrir Mostrar pra vocês Pode ser Você não tem Tapioca é muito Diferente da tapioca Que vem aqui Tapioca com carne Todas as coisas Salgadas E como coco Dá pra comer Gente Porque Esse coco Não é doce Ele é tipo Farofa De coco Alguma coisa Como farinha Ou farofa De coco Ainda lembro Esse sabor Tô babando Tô andando E babando Quem ama tapioca Deixa like Quem não vai deixar like Vai mudar Para uma país Он já não existe tapioca E vai ficar com saudade Outra coisa marcante Nesses 5 anos É que Eu sempre amava Fazer trilhas E sempre queria Fazer alguma trilha No Brasil E eu fiz Eu só não esperava Que isso vai ser Trilha mais difícil Da minha vida Jesus Cristo Eu pensei que vai ser Um passeio De boa Na lagoa Mas foi De pisado Na lagoa E agora Marina falou Que agora vai ter Só subida Por isso Não vou conseguir Falar Daqui mais 4, 5, 6 horas Mas quem sabe Vamos tentar Sobreviver Nesses momentos Você sente que você Tá na trilha de verdade Como assim trilha de verdade Isso é uma trilha de mentira A areia Ou não sei como dizer A terra É só raízes A famosa trilha raízes Tá Não, foi bom Foi bom Olha a facilidade da garota Olha o gravatário Pega no gravatário Segura no gravatário Eu cortei o dedo Não tem problema Tudo bem Já tá tão Habituada Aqui Já virou A natureza Escapou cair Não perde a guia Pelo amor de Deus Vamos ficar Eu peguei uma Peguei uma Tô caindo Caramba da minha vida Au Ah Onde é que surgiu Essa piada Caramba da minha vida Realmente que é alguma coisa Puta vida Eu peguei mais quatro Ai 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 Eita E quando eu caí sim Pra não Pra ele tirar aquela Peguei um pouco mais Que delícia Aproveitando que a gente parou aqui Tem mais? Ai putz Gira de costas Ai Ai na coxa tem mais três Eu sentei em cima da planta Como espinhas Eu não sabia Que azar Eu não sabia que eu tô sentando nela Sentou na planta Literalmente Não hoje cara Tudo bem Voltamos pra programação normal O total da trilha Levou seis Ou sete horas Alguma coisa Eu lembro que é próximo Dois dias Deitada Me recuperando Mas gente Valeu muito a pena Aquela vista Aquele lugar É tudo Várias Várias lugares no Brasil Eu visitei Eles eram maravilhosos E se eu vou botar tudo Agora nesse vídeo O vídeo vai ter duas horas Todos os vídeos tem no canal Você pode ver Aproveitar Qualquer momento quiser Mas é claro Que eu não posso Não mencionar O lugar que sempre Vai ter um espaço Especial no meu coração Que eu tô muito feliz Que eu visitei É a Fernanda de Naronia Fernanda de Naronia Caras, ela já pediu tudo Prontinho? Prontinho Será que ela... Eu não posso... Ai... Ah, tá 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 Mas será que ela pagou Uma roupa Ah, máscara, realmente Ou pagou mesmo assim O dinheiro Vai, se tira, se tira Oh, mano Não, mas ela teve experiências incríveis Invejáveis Ela pode dizer que zerou o braço Mas agora Eu quero saber Qual é a finalidade desse vídeo Tipo assim Pra se emocionar De ver a experiência aí dela Gente, é um milagre Essas tartarugas Todas essas peixes Esse polvo Que eles me ensinaram Mostrar assim Quando você vê polvo Isso tudo Eu vi só nos filmes Antes do Brasil E agora Vi na vida real Isso Explode De cabeça E agora Você Quem está assistindo Esse vídeo Agora mesmo Eu quero Que você vai saber Que você vai entender Esse fato Que você é brasileiro Participou Essa grande mudança Na vida De uma menina russa Porque isso é Verdade De fato Cada um de vocês De um jeito ou outro Deu alguma influência Na minha vida E isso é muito grande Muito importante Pra mim isso é tudo Pra mim isso é minha vida Obrigada por isso Porque eu estou amando Essas mudanças De coração E agora Bom Nem eu sei Quando vim para o Brasil Eu não tinha um prazo Para ficar Ainda tem um monte de coisas Para descobrir Eu quero ir para o Amazonas Eu quero passar Uma festa junina Em Nordeste Conhecer Brasília Ver um jogo de futebol E ao mesmo tempo O mundo é tão grande Tão incrível Mas uma coisa Eu sei com certeza Onde eu for O Brasil E vocês brasileiros Vai estar sempre comigo Obrigado por esses 5 anos Beijo no coração Tchau, tchau Olga Me fez ver quase 29 minutos de vídeo Só pra depois ficar tipo Uau Enigma Onde que a Olga irá Comente aqui O que vocês acham Sobre a Olga Se vocês acham mesmo Que ela vai sair do Brasil Mas pelo que ela deu a entender Parece que ela quer Novas experiências Mas assim O problema Tipo Isso dela Querer novas experiências Vai afetar Muito O engajamento Do canal dela Porque assim Muita gente Se eu tá lá É tipo Ah Olga pelo Brasil Uma russa Pelo Brasil E Ela já não vai estar mais No Brasil Né Então isso vai afetar Muito o engajamento Dela Tipo assim Tipo Minha opinião Tipo Que ela ainda continua Só mais um pouco No Brasil Começa já a criar Um novo conteúdo Pra começar A ter uma fanbase Claro Ela já tem uma fanbase Mas não é muito grande Então até ela ter Uma fanbase grande Aí sim Se manda Né Porque assim Criar conteúdo Pra internet É isso Você tem que estar Sempre a criar Estratégias Pra engajar o pessoal Então Muito obrigado Por este vídeo Até aqui Fiquem bem Se inscreva Caso você não for inscrito E Beijinhos E tchau